E aí galera, muito bom no vídeo e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para você melhorar seu tempo nos 2x2. Então no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas que eu tenho certeza que vão melhorar bastante seu tempo. Eu já queria avisar que semana que vem vai ter um vídeo de perguntas e respostas. Então se você quer que eu responda uma pergunta sua, deixe aqui nos comentários porque provavelmente no próximo vídeo eu respondo essa sua pergunta. E também se você gosta de cubo mágico e quer receber mais vídeos sobre esse assunto, se inscreva no canal e ative o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. E também deixe seu gostei que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então agora sim, vamos para as dicas. A primeira dica pode parecer difícil, mas acredita em mim, é bem mais fácil do que parece. Que é ser color neutral. Para quem não sabe, color neutral é você conseguir resolver o cubo mágico em qualquer cor. Começando por qualquer cor. A grande maioria das pessoas quando aprendeu a resolver o cubo mágico 3x3 começou pelo branco. Porque os tuturais ensinam com o branco e também eu acho muito mais fácil começar com o branco. E vocês devem ter ouvido falar sobre color neutral, mas sobre o 3x3 e ser color neutral no 3x3 é realmente bem difícil. Mas aqui no 2x2 é muito mais fácil do que no 3x3. As pessoas ficam com essa impressão de ser difícil, é uma coisa muito complicada de aprender. Por causa do 3x3, mas aqui no 2x2 é bem mais tranquilo de ser color neutral. Então para dar um exemplo eu vou fazer uma solve sendo color neutral para vocês verem como é que funciona. O branco aqui por exemplo está bem ruim, por isso que eu usei solve para dar um exemplo. Olha como fica fácil de fazer o azul. Com 3 movimentos eu já fiz o azul e foram 3 movimentos super rápidos. Pronto, já consegui fazer o azul. Agora vou fazer o verde e por fim terminar a solve. Então você vai melhorar bastante seus tempos, ainda mais quando quer aquelas solves com um baralhamento ruim. Porque assim você não vai ter uma possibilidade para começar, e sim 6 possibilidades para começar. E é bem mais difícil ter 6 lados ruins do que só um lado ruim. A segunda dica é aprender o Ortega. O legal do Ortega é que ele tem pouquíssimos algoritmos. Ao total são menos de 15, então é super fácil de decorar o Ortega. E já melhora bastante os tempos, porque você vai poder fazer um lado sem se preocupar com o alinhamento das peças em volta. Então você continua fazendo apenas 3 etapas, mas ganha a possibilidade de não precisar deixar tudo alinhado aqui em volta. No Camadas você faria primeiro uma camada, como o nome já diz, deixando tudo alinhado aqui em volta. E depois a segunda camada. Já no Ortega você não precisa se preocupar em deixar tudo alinhado. Por exemplo, o laranja está bem legal. Fiz aqui já. Agora o vermelho. E por fim. Terceira dica é inspeção. Muita gente só olha para a primeira camada na inspeção ou até não olha nem para a primeira camada. Então de novo, dando o exemplo aqui do Ortega, vou mostrar como seria a inspeção ideal no 2x2. Tem 3 coisas que você precisa olhar na inspeção. Elas são o lado que você vai fazer. Então já sei todos os movimentos que eu vou precisar fazer para terminar o lado. Eu vou fazer um U' para trazer esse verde para cá. E depois eu vou fazer um R' para abaixar os dois verdes. Eu já estou vendo aqui, desse lado aqui tem cores opostas. Então, no lado da frente, no lado da esquerda e no lado de trás não vão ficar duas peças com a mesma cor. Mas, no lado da direita pode ser que fique. E eu vejo aqui que trazendo essa para cá e descendo vão ficar dois amarelos. E isso eu estou vendo na inspeção, sem mexer no cubo. Então eu já sei como é que eu vou fazer o lado de baixo e também qual o caso que vai cair para eu fazer depois. E por último eu posso ver qual o caso que vai cair de OLL. Então, mexendo aqui em cima e na direita, eu só vou trazer essas duas peças para cá. Então vai ficar um azul aqui em cima e um azul aqui na esquerda. Este daqui de cima vai vir para cá e depois descer. Então, um aqui, um aqui e outro aqui. E o terceiro só pode ficar em um lugar que é aqui. Vamos ver? Ficou aqui. Isso porque quando você sabe a posição de três cantos na camada de cima, o outro só pode estar em uma posição. Então assim você já vai saber como fazer o lado de baixo, qual o caso que vai cair aqui em volta e também qual o caso que vai cair de OLL. Então olha como a solve fica fluida. A quarta dica é treinar reconhecimento. O que é reconhecimento? Reconhecimento é você bater o olho e já saber qual o caso que é. Porque como o 2-3 é um cubo muito rápido, boa parte da solve você vai gastar olhando para o cubo e não mexendo. Então quanto mais rápido você conseguir olhar para o caso, mais rápido vai ser sua solve. E a última dica pode parecer um pouco besta, mas ajuda bastante, principalmente para se você já está mais avançado. Que é ser rápido para pegar o cubo e para soltar o cubo. Isso aqui tem basicamente a mesma lógica da dica anterior. O 2-3 é um cubo muito rápido, então cada tempinho que você economiza já faz bastante diferença na solve. Então aquele tempo que você leva para chegar até o cubo e para soltar e bater no cronômetro, que é irrelevante em cubos maiores como o 5x5, 6x6, 7x7, aqui conta muito. Porque você pode melhorar bastante sua solve só reduzindo o tempo que você leva para chegar no cubo e para soltar ele. Então tenta já deixar em uma posição mais estratégica para você começar. Uma posição que você não precisa mexer o cubo antes de começar a resolver. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter que pegar no cubo e já trocar a posição da mão. Quem sabe seria melhor eu colocar o cubo desse jeito. Já sair mexendo nele. Então treinar bastante isso do cronômetro. Isso vale também para quem monta no computador, no celular, só vai mudar a posição da sua mão. Então essas foram as dicas, espero que vocês melharem seus tempos no 2x2. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!